Francisca de Virgens Neves Gonzaga nasceu em 17 de outubro de 1847, sendo filha do oficial do exército imperial José Basileu Neves Gonzaga e da então companheira dele, Rosa Maria de Lima, uma afro-brasileira filha de escravizados. A oficialização do casamento de seus pais ocorreu quando ela era criança. Chiquinha, como era conhecida desde a primeira infância, era uma típica ceazinha carioca, destinada a um bom casamento e uma prole considerável. Seu pai, futuro general do exército, arranjou seu casamento com o jovem oficial da Maria Mercante, Jacinto Ribeiro do Amaral, tendo sido padrinho o Marquês de Caxias, futuro duque do mesmo título. Chiquinha e Jacinto tiveram três filhos, mas depois se separaram judicialmente. Amante da música desde pequena, Chiquinha se dedicou aos estudos do piano e da composição, tornando-se uma das mais importantes figuras da música brasileira. Ela compôs mais de duas mil peças, incluindo choros, valsas, poucas, tangos e serenatas. Chiquinha também compôs várias operetas, como Forro Bodó, que fez grande sucesso e marcou a história do teatro musical no Brasil. Sua música era inovadora, mesclando influências europeias com ritmos afro-brasileiros. No livro Alegrias e Tristezas de Estudos sobre a Autobiografia de Dona Isabel do Brasil, os historiadores Fátima Argon e Bruno Antunes de Serqueira lembram a relação entre Dona Isabel e Chiquinha Gonzaga, uma vez que ambas foram mulheres abolicionistas em uma sociedade patriarcal escravista e em um período particularmente marcado por transformações sociais, políticas e culturais no Brasil e no mundo. Chiquinha Gonzaga, que era uma fervorosa abolicionista, produziu e vendeu partiduras para auxiliar a confederação abolicionista. Admirou o posicionamento de Dona Isabel, que é amplamente reconhecida por sua assinatura da Lei Áurea, e lhe homenageou, compondo o hino à Redentora, além de lhe dedicar outra música, Caramuru, conforme lembra o historiador Eduardo Silva. Alegrias e Tristezas Estudos sobre a Autobiografia de Dona Isabel do Brasil oferecem uma perspectiva rica sobre como as ações e influências de uma figura como Dona Isabel e Chiquinha Gonzaga se entrelaçam, destacando a importância da colaboração e apoio mútuo na luta por um Brasil mais justo e igualitário.